Pablo postou um trechinho nos stories da sua última atualização, tem onde seu ombro, fibrado, chamou atenção. Zanka ontem deu uma palhinha de como anda o shape com seus 110 quilos. Ele subiu na open e levou fazendo jus ao nome de matador de gigantes. Madrugão Suplementos, a maior loja de suplementos do Brasil, cupom MN. E aí, marombada que roubou a cena, suavidade? Galera, antes de mais nada, dá aquela força, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. O grande assunto da semana passada foi Clarida, tentando a sorte na open, no Legend Sports Festival. E não é que deu bom pro cara? Ele, que normalmente compete na 212, perdeu seu trono este ano no Olímpia para Derek Lansford. E ontem, ele subiu na open e levou fazendo jus ao nome de matador de gigantes. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada aí. É, marombada. O cara realmente fez bonito, pra cima de Regan Grimes e Sérgio Oliva, que ficaram no top 2 e top 3 consecutivamente. Mas e aí, curtiu a vitória do monstro? Você aí, acredita que o cara troca pra open lá no Olímpia? Ou segue na 212? Comenta aí! E ainda falando dos campeões do final de semana, nosso já conhecido Mike Somerfield, top 7 Olímpia, que levou a melhor pra cima de Julhão e Ears, no México, esse final de semana subiu no Polônia Pro, agarrou o seu top 1 e consecutivamente sua vaga para a Olímpia. Agora falando de outro Classic, que ficou top 6 Olímpia foi Cambroneiro. E ele foi outro, que garantiu sua vaga para a Olímpia este final de semana, no Hurricane Pro. Já Kyron Holden, top 4 Olímpia pela Men's Physique, subiu no Border States no sábado, pegou o top 1, garantindo sua vaga para a Olímpia. E não contente, a fera subiu ontem também no Legion Sports Festival e levou de novo. É, marombada, o cara não é mole não. Mas e aí, curtiu os monstros campeões do final de semana? Comenta aí! E agora falando de nossos brazucas, Zanka ontem deu uma palhinha de como anda o shape com seus 110 quilos. É, marombada, Zanka tá voltando com tudo. E na preparação pesada para o Super Show do Rio de Janeiro, onde vai encarar nomes como PH Clássico, Gorila e Ramon. Mas e aí, curtiu o shape? Comenta aí! Dá suplementação por aí, tá em dia ou tá faltando algo? Passa lá na madrugão, que lá tem tudo o que você precisa. Usando meu cupom MN, o preço vai lá pra baixo. O link tá na descrição. E agora falando de outra fera brasileira, Brandão postou uma atualização ontem, onde seu ombro, fibrado, chamou atenção. Coisa que não é muito comum hoje em Atletas Open. É, marombada, Brandão segue firme em sua preparação para o Praga Pro, que acontece daqui duas semanas. Mas e aí, curtiu a ombreira fibrando tudo? Comenta aí! E pra fechar o vídeo, não pode faltar, nossas feras do amador, Mesaque e Pablo, sempre surpreendendo. Ontem, Pablo postou um trechinho nos stories da sua última atualização. Bom, nem vou falar nada, só dá uma olhada aí. O cara tá vindo pesado ou não tá, marombada? Ele compete daqui cinco semanas e o shape vem vindo bonito. Já Mesaque também é outro, que postou uma atualização de seu shape no feed, que também vem vindo em uma condição surreal. É, marombada, essa base vem pesada. Mas e aí, curtiu o shape das feras? Comenta aí! Ah, e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nada do mundo da maromba. Um grande abraço, marombada! Tchau, tchau, tchau!